Na década de 1940, a Segunda Guerra Mundial abalou a economia da Europa, das Américas, do Brasil. Mesmo diante das incertezas daquele período, em 1941, o padre Roberto Saboia de Medeiros criou a primeira escola de administração do país, a ESAM, Escola Superior de Administração de Negócios, em São Paulo. Idealista, empreendedor e visionário, padre Saboia previu a carência de mão de obra especializada na área de tecnologia e gestão que o Brasil apresentaria com a industrialização e o pós-guerra. Incansável em seus objetivos, em 1946, padre Saboia criou a FEI, Faculdade de Engenharia Industrial. Assim, o Brasil passava a contar com um centro de ensino capaz de atender a indústria que começava a se instalar no país. Na década de 1960, os cursos de engenharia foram transferidos para São Bernardo do Campo, cidade que se transformaria em grande polo industrial, sede de inúmeras indústrias e montadoras multinacionais da área automobilística. Para acompanhar as mudanças provocadas por novas tecnologias, em 1999, foi criada a FCI, Faculdade de Informática, com o curso de Ciência da Computação. E a partir de 2002, as faculdades isoladas tornaram-se o Centro Universitário da FEI, que se revela atualmente um espaço educacional integrado e interdisciplinar, resultado da união das competências da ESAM, FEI e FCI. Atualmente, a FEI possui dois campos, o Campus de São Bernardo do Campo e o Campus São Paulo. O Campus de São Bernardo do Campo está localizado entre duas principais rodovias que ligam a capital até o litoral do estado de São Paulo e ocupa uma área de 243 mil metros quadrados. A localização estratégica favorece a parceria com muitas empresas e indústrias, já que a região tem um papel significativo na economia brasileira e tem se tornado um dos principais polos tecnológicos do país. O Campus São Paulo, localizado no bairro da Liberdade, com 8.600 metros quadrados e uma arquitetura moderna e arrojada, onde são ministrados os cursos de graduação, mestrado e doutorado em administração, além de inúmeros cursos de pós-graduação Lato Senso nas áreas de tecnologia e gestão. Mantido pela Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros, instituição filantrópica vinculada à Companhia de Jesus, o Centro Universitário da FEI tem como missão principal proporcionar conhecimento aos seus alunos por todos os meios necessários, visando a construção de uma sociedade desenvolvida, humana e justa. É um ambiente pautado pela universalidade das ideias, pelo respeito à diversidade de raças, crenças, classes sociais, ideologias políticas e convicções científicas, que se harmonizam em todas as esferas institucionais. No Campus São Bernardo, são ministrados os cursos de graduação em administração, ciência da computação e oito modalidades de engenharia, elétrica com ênfase em computadores, eletrônica e telecomunicações, engenharia civil, química, mecânica e mecânica automobilística, de produção, automação e controle, têxtil e de materiais. O estudante tem à sua disposição laboratórios didáticos e de pesquisa, centros especializados, salas de aula com infraestrutura de audiovisual, biblioteca, livraria, praça de alimentação, restaurantes, conjunto poliesportivo com piscina coberta e aquecida, ginásio de esportes, campo de futebol, quadras de tênis, pista de atletismo, além de capela e um amplo estacionamento. Para estar em sintonia com o mercado de trabalho, os estudantes contam com o setor de estágios e empregos, que possui parceria com mais de 8 mil empresas. Na FEI, a formação do profissional não acontece só na sala de aula. Os alunos podem desenvolver diversas atividades extracurriculares. Na empresa Júnior, os alunos participam do dia a dia do mercado, desenvolvendo consultoria e projetos para empresas e indústrias de todo o Brasil. A união entre a teoria e a prática não para por aí. Nos projetos Baja, Fórmula, Futebol de Robôs, Aparato de Proteção ao Ovo, Concrebol e Aerodesign, os estudantes desenvolvem todo o seu potencial, que vai desde o planejamento até o desenvolvimento dos projetos. Com eles, participam de competições no Brasil e exterior. Outra opção para o aluno é participar dos programas de iniciação científica, didática e de ações sociais de extensão, ou do programa de monitoria universitária. Laboratórios de ponta, equipamentos e softwares modernos, e o corpo docente altamente qualificado, são alguns dos fatores responsáveis pela excelência dos seus projetos acadêmicos. E também porque a FEI acredita que valores humanísticos, éticos e cristãos desenvolvem uma personalidade responsável, madura e plena. É por isso que a formação voltada para a sociedade e a pastoral universitária estão presentes na vida dos estudantes. Em sintonia com as mudanças do mundo contemporâneo, o Centro Universitário da FEI investe nas atividades de pesquisa e no aprimoramento da competência profissional, colocando à disposição dos graduados em cursos superiores, programas de mestrado e doutorado, e inúmeros cursos de especialização. Mestrado e doutorado em administração. Mestrado e doutorado em engenharia elétrica. Mestrado em engenharia mecânica. O Centro Universitário da FEI participa do desenvolvimento tecnológico do país através do IPEI, Instituto de Pesquisas e Estudos Industriais, que se destaca por uma avançada infraestrutura laboratorial e pelas competências dos pesquisadores nas diversas áreas da engenharia. Nos últimos anos, a FEI vem obtendo crescente reconhecimento junto à comunidade científica nacional e internacional, graças à sua produção científica de excelente nível nas áreas de tecnologia e gestão, voltada para as exigências do mundo globalizado. Estudantes e professores dispõem de convênios de cooperação acadêmica entre universidades de todo o mundo, objetivando promover a pesquisa, intercâmbio e a internacionalização do conhecimento. Além disso, o Centro Universitário da FEI apoia eventos científicos, culturais e esportivos e serve de palco para diversos congressos e competições. Ao longo de seus 70 anos de existência, o Centro Universitário da FEI tem buscado preservar sua identidade e aperfeiçoar-se no cumprimento de sua missão, formando uma juventude com excelente competência técnica científica e valores humanos que transparecem na sua forma de ser e agir. Uma juventude apta a contribuir para a sociedade, para o desenvolvimento político, econômico e social. www.fei.edu.br Centro Universitário da FEI www.fei.edu.br Centro Universitário da FEI